Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tablet recém-lançado pela Positivo. É o Positivo Tab Q10, tá? Então fiquem no vídeo até o final, nós vamos estar falando aqui de pontos positivos, pontos negativos. Temos que falar aí do hardware e da memória RAM desse tablet. Se você tem interesse em comprar, você tem que ficar ligado. Vamos embora lá pro vídeo. A Positivo sabe que com a pandemia está tendo muita demanda em relação a computadores, notebooks e também tablets. E ela está lançando agora um tablet. E eles estão lucrando demais, gente, com esse período por conta disso. Tanto a Multilaze quanto a Positivo, vocês podem ver algumas notícias aí. O índice lá de lucro está muito alto porque ela está trazendo aí alguns equipamentos, está participando de licitações também. E ela lançou esse tablet Q10, parece que foi no mês de setembro, tá bom? Mais especificamente no mês de setembro. E a gente está até aqui com uma reportagem. Positivo anuncia tablet. Positivo Tab Q10 com tela de 10 polegadas por R$ 1.400. Vou estar deixando essa reportagem aqui na descrição. É do Mundo Conectado. Também tem outra lá no TudoCelular. Vou estar deixando aqui o TudoCelular e o quê? Aqui está mostrando todas as especificações desse tablet. Então é bom você conferir. Se você tem interesse em comprar, é bom você estar conferindo lá todas as especificações e tirando suas dúvidas, beleza? Aqui eu tenho um PDF que é da própria Positivo mostrando algumas especificações. E é bom a gente ficar ligado no quê? É um tablet com uma tela muito grande, uma tela de 10 polegadas. Esse é o nome dele, né? Q10 em relação a isso, Q10 de 10 polegadas que esse tablet tem, tá? E para quem busca aí um processador bom, uma memória RAM de alta capacidade, gente, não vai encontrar esse tablet, tá? Desculpa, mas já vou vir falando a real. Esse tablet é para uso básico, muito básico mesmo, tá? Porque nós vamos ter aí um chipset SC9863, um processador octa-código 1.6 GHz, tá? Andando pesquisando sobre esse processador, a gente viu que esse processador aqui tem uma reportagem do TudoCelular mesmo informando sobre esse processador e ele foi lançado mais ou menos no ano de 2018. Então é um processador aí um tanto antigo, tá? Ele é formado por núcleos Cortes A55, tá bom, gente? Eu vou estar deixando também a reportagem na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Dia 25 de maio de 2018 era informado sobre esse processador. Primeiro processador somente com núcleos Cortes A55 é anunciado pela Spreadtrum. Vamos lá, a gente falou sobre o processador. O processador é um octa-código, né? Oito núcleos aí, todos formados por um Cortes A55. A memória RAM, gente, a memória RAM desse tablet é uma memória RAM muito pequena para o Android. Em meio a... a gente está em 2021. Qualquer celular, qualquer tablet com 2 GB é muito pouco, tá, gente? É muito pouco. Vocês sabem disso porque muita gente tem um celular com muito mais que 2 GB, tem 3 GB, 4 GB e assim por diante. Então, esse tablet, ele vem com 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O armazenamento é até ok, 64 GB tá até que legal. Porém, a quantidade de RAM é muito pouca. Então, ele pode ter diversos travamentos quando você estiver usando. Se você quiser tentar usar algo mais pesado também, não vai conseguir por conta da capacidade de memória RAM, tá bom? O LCD, a tela ali vai ser um LCD de 10 polegadas. Um ponto positivo é que a tela é IPS, tá? Porém, o PPI é muito baixo também, é 149 de PPI e a resolução é 1280 por 800, beleza? Vamos falar aqui também sobre a câmera, gente. A câmera principal, né, vai vir com uma câmera ali de 5 megapixels mais flash. Então, é uma câmera também bem básica. O tablet parece que não vem com esse objetivo, né, da pessoa tirar fotos com alta qualidade. A gravação vai ter vídeo ali de alta definição, vai gravar em 1080 pixels, foco automático, zoom óptico de duas vezes e zoom digital de duas vezes também. A frontal, a câmera frontal pra você tirar suas selfies com o seu tablet Q10 vai ser uma câmera de 2.MP, tá, gente? Então, a câmera aí também, frontal, é bem básica desse tablet, tá? Então, não vá querendo, não vá achando que você vai tirar belas fotos com esse tablet porque a câmera é bem básica, é de 2.MP. O sistema, gente, outro ponto negativo desse tablet. Eu sei que eu tô falando muitos pontos negativos aqui, mas a gente tem que falar a verdade. Não tem como eu falar aqui, é só falar de coisas boas e querer que você compre. Eu tô falando pontos positivos e negativos, tá? Um ponto negativo, outro ponto, né, é o Android. A gente já tá no Android atualmente, né, temos o Android 11, porém a Google já vai disponibilizar daqui a pouco o Android 12. E esse tablet vem com o Android 10. Então, provavelmente não terá atualizações porque a Positivo já poderia incorporar ali o Android 11, né? Claro que eu não posso afirmar nada, mas muito provavelmente não terá como rodar o Android 11. Então, ele já tá vindo defasado. Ele foi lançado no mês passado e ele já tá defasado em relação a atualizações relacionadas ao seu sistema operacional. Ele tem o Android 10, tá? E para por aí. Portas e conexões. Vamos falar aqui de portas e conexões. Ele tem uma entrada para o micro cartão SD, onde você pode expandir até 256 GB. É uma... bem legal mesmo, né? Uma expansão bem alta. Conectou SIM card, você vai poder colocar chip no seu tablet. Conectou para o fone de ouvido, né? 3.5mm, esse padrão que a gente usa nos nossos aparelhos celulares. E um ponto positivo aqui, gente. Ele tem entrada USB do tipo C. Inacreditável, mas tem entrada USB do tipo C, tá? Conectividade, gente. É um ponto importante também para quem quer aí, né? Mais mobilidade com o seu tablet. Vai poder se conectar a redes móveis com 2G, 3G e 4G, tá? O Wi-Fi, ele vai conseguir também se conectar as duas bandas. 2.4 GHz, né? Quanto 5 GHz. Bluetooth, ele vai ter o Bluetooth da versão 5.0. E vai ter também GPS, tá? GPS. Áudio, ele tem microfone integrado, tem alto-falante também. Um ponto positivo aqui é a bateria de 5.000 mAh. Pelo menos colocaram uma bateria boa. Então, você vai ter uma duração legal aí de bateria. Ele pesa mais ou menos 490 gramas, tá bom, gente? O que vai ter na tua embalagem quando você comprar o seu tablet da Positivo? Vai ter o tablet, o carregador USB bivolt, um cabo USB do tipo C e o guia rápido, tá bom, gente? Essas são algumas especificações de hardware desse tablet também, falando sobre a tela, sobre a bateria e o que vai vir na sua embalagem e também o foco aqui no sistema operacional que é o Android 10, tá bom, gente? Se a gente vir aqui no TudoCelular, galera, a gente vai ver que as notas não são muito altas, tá? Aqui a gente é só para uma análise, tá, gente? É só para uma análise. Mas a gente pode ver aqui que o hardware está dando 5.7 de hardware, com uma nota que vai até 10. E a tela também 4.8, por conta que eu te falei lá, o PPI é muito baixo dessa tela. A câmera que eu falei, são duas câmeras com a resolução muito baixa, então deixa a desejar aí dar só 4.3 para a tela. E o desempenho 4.5, porque igual eu falei, a memória RAM de somente 2 GB, que é algo que você precisa entender aí. Então, gente, vai ser para a tarefa básica mesmo. E até em tarefas básicas ele pode vir a travar, tá bom? Esse é o Positivo Tab Q10. Vamos dar uma olhada aqui em algumas fotos para vocês estarem dando uma olhada aí. Olha só. Aí está a câmera principal, a câmera frontal aqui, né? A câmera principal aqui atrás com o flash. Aqui embaixo vocês podem ver que está o alto-falante do tablet. Aí uma foto bem de frente, uma foto de cima, onde está ali o USB do tipo C. o conector para o fone de ouvido. Está aí do lado, olha, também. É isso aí, gente. Aqui está o preço do tablet que eu estou vendo na americanas.com. R$ 950,00. Porém, eu estava pesquisando aqui alguns anúncios e tem anúncio dele chegando a R$ 1.300,00, tá? E esse é o valor que parece que foi lançado, né? Aqui, se a gente for ver a reportagem, fala em R$ 1.400,00. Então, pode ser que você veja locais aí com anúncios até R$ 1.400,00. Mas olha só. Se ele foi lançado a R$ 1.400,00, e essa é a reportagem do dia 13 de setembro, e aqui na americanas já está por R$ 950,00, teve uma desvalorização muito grande do lançamento que foi mês passado. Então, esse tablet pode baixar ainda mais se você utilizar um cupom de desconto. Mesmo que eu fale tudo aqui e você queira comprar, tente pegar no menor preço, tá, gente? Utilize o cupom de desconto, igual aqui. Eu já tenho um que era o 10, no momento que eu estou fazendo essa gravação, tem um cupom lá no aplicativo. Então, vamos dizer que você diminui ainda mais esse valor, caia para R$ 850,00, caia para R$ 900,00. Pelo menos você vai estar economizando uma grana ao comprar esse tablet, tá, gente? Porém, é um tablet, igual eu falei, com muitos pontos negativos, né? Vamos resumir aqui alguns pontos negativos, que é processador, memória RAM de somente 2GB, o sistema operacional já vem defasado, conforme a gente viu, que já vai ser lançado o 12 e ele ainda está no 10. Pode ser que a coisa tipo lance o 11? Pode, mas pelo hardware, gente, isso vai ser muito difícil, porque ela já não lançou com o 11. Ela achou melhor lançar com o 10 por conta do hardware, né? Agora, pontos positivos que a gente pode colocar nesse tablet é uma tela grande, né, de 10 polegadas, a rede móvel, você poder se conectar a uma rede móvel 4G, e a bateria ser de 5.000 mAh, tá? Esses são alguns pontos positivos aí que a gente pode colocar nesse tablet. Eu vou estar deixando, galera, tudo na descrição, vou estar deixando lá reportagens aqui falando sobre esse tablet, vou estar também deixando o link do TudoCelular, informando todas as especificações do novo lançamento da Positivo, tá bom, gente? Pode ser que no futuro eu venha com esse tablet aqui no canal para a gente poder fazer unboxing, então fiquem ligados nos vídeos aí, se inscrevam no canal, deixem um like se você gostou, comenta também se você já comprou esse tablet, se você está utilizando ele aí, deixem o seu feedback para a gente, tá bom? Essa dica que eu deixo para vocês é esse vídeo de review, falando um pouco mais sobre esse tablet para quem não viu, né, pontos positivos e negativos, eu vou estar deixando para vocês os links na descrição, dê uma olhada na descrição, é sempre bom também, tá? Então, valeu, galera, qualquer dúvida, deixe nos comentários, isso aqui é o vídeo.